O primeiro dia de balanço é altamente positivo. Nós não só inspecionamos obras em andamento, como também apresentamos obras importantíssimas de reforço, por exemplo, do sistema de distribuição de energia para aquela região do Vale do Sapatê. Apresentamos, já fomos inspecionar a obra de uma escola importante aqui na cidade de Caxias do Sul. E estamos também anunciando outros investimentos aqui, investimentos em reconstrução de estradas, já a licitação do CREMA aqui da região, que é esse programa de reconstrução e conserto reforçado de estradas. E de outra parte também anunciamos aqui uma nova escola técnica aqui para a região.